Luísa, que bom te ver por aqui, você não disse que vinha? É, eu decidi vir de última hora, você sabe onde está a Poliana? Eu acho que ela deve estar lá dentro e saindo para o sarau, as crianças vão ficar até tarde hoje. Ah, foi o que eu imaginei.